Ai, rapaziada, craque raiz, aqui direto da minha casa, acho que é minha. E você pode mandar os vídeos aí, não é só os gols não, os gols de pautas, tudo. Manda também o que você quiser. A preleição do treinador, os lances, as canetas, os caras que não jogam nada, e os gols também, o que é muito legal. Olha lá, dominou. Caraca, bateu em três dedos, que bolato. Arapuá, é certa a pronúncia? Vamos lá. Aí, esse é o primeiro, o segundo. O que aconteceu aí, Boa? Você falou na Pó, fala lá, o que aconteceu nesse gol? Tem que perceber a batida da bola, o que aconteceu? Não, senhor, a bola foi desviada na barreira, O cara bateu tão bem, que a bola desvia na barreira, ela sobe e cai no gol. Porque se ela não desvia na barreira, ela não faz o gol. Olha que batida f***, ela desviou na barreira, ele fez um golaço, 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 golaço. Na CDC, carrãozinho. Não dá pra enxergar muito bem, que eu sou cego. Gol olímpico, p***. Pô, golaço, golaço olímpico. Não dá pra ver nenhum cara, porque ele tá debaixo da mangueira, acho, lá. Olha lá, você viu? Você não viu quem fez o gol? É, tá na sombra, né? Cara, que golaço, velho. Aí, futsal, né? O Batistinha tomando conta agora, o Batistinha da Ra... Nossa, p*** que pariu. Mas foi pênalti. Foi pênalti. Foi pênalti, ó. Deu o elástico, não foi? Olha lá, ó. Olha o zagueiro segurando, olha lá. Pênalti. Pênalti. Essa é a diferença do comentarista como eu. Pênalti. Porque o goleiro defende, certo? Mas foi pênalti, ó. Chutou a bola, ó. O cara não dá um pênalti desse, o juiz tá de sacanagem. Ela segura a camisa, vai de novo, deu o elástico, pênalti. Vamos lá, Batistinha. Aí no... Kawai, né? Kawai. Kawai já fez patrocínio com nós, não fez? Voltar aí, Kawai, fazer patrocínio com nós. Aí, ó. P*** de pariu, que golaço. Do Marcelinho Carioca acima do peso. Que ridículo, o Marcelinho Carioca na Globo lá, hein? Vamos lá. Aí lá o ninja. Não sabe quem é o ninja. Arrumou. Bateu. Tá, e aí? Ui pra c***. Mas o que esse idiota... O que eu digo? Tão pra fora. Ah, vai se f*** botar um negócio desse aí, esse ridículo. Chuteira boa. Pé de apoio, tudo torto. Quase cai. Tem mais um. Hum, um jogador assim, ó. Ó, batida na bola, virou. Caraca, que golaço, velho. Puta, você não vê mais gols assim. Que golaço, irmão. Que gol bonito, velho. Gol, gol. Gol de craque. Gol de craque raiz, diga-se de passagem. Então você que tá ligado aí no nosso YouTube, se inscreva aí e também mande o seu gol, a sua jogada, as palhaçadas pra nós aqui, valeu?